Sejam todos bem-vindos, eu sou o trabalhador aqui da casa, eu tenho cliente já perto de 11, 12 anos mais ou menos, e hoje me deram essa responsabilidade de falar sobre esse tema, né? Amar e possam ser inimigos. Quem aqui tem inimigo? Então, vou fazer a pergunta diferente. Qual de nós nos consideramos inimigos de alguém? Podemos nem saber, mas podemos ser, né? Nem temos uma consciência de o que fazemos constantemente, do que falamos, como chega ao outro. Se de uma forma agradável ou não. Responsabilidade grande até de como nós pronuncemos algumas palavras e como podemos ajudar o outro. influencia muito nessa questão de esse pré-julgamento de inimigo ou amigo. Mas no decorrer da nossa conversa aqui, nós vamos ver que não se trata de inimigos muito distantes, não. Está mais próximo do que nós imaginamos. Mas, temos uma pessoa que conviveu conosco, que ele falou muito da empatia, que é o nosso amigo Allan Kardec. Ele nos fala, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os devidos do homem para com o próximo. Eu não achei ainda mais, em nenhum lugar, uma definição da palavra empatia do que essa. O que você está fazendo para o outro? Você aceitaria de bom grado se fizesse com você? O que você fala e como você ajuda o outro? Você, naquela situação de necessidade, você estaria satisfeito com o que você estaria recebendo, no caso? São questões que nós vamos nos colocar numa situação de interiorização e analisarmos, lá no fundo, as nossas virtudes e os nossos vistas. Tem uma passagem na oração do Pai Nosso, que nós pronunciamos aqui há pouco, que diz o seguinte, perdoai as nossas ofensas, mas pedimos várias e várias vezes para que Deus nos perdoe. Mas será que nós estamos perdoando a quem nos ofende? Não nos sentimos melindrosos a ponto de ter uma certa raiva, uma certa vingança do que vem de lá para cá. Se estamos na sintonia de perdoar e solicitar o perdão, tranquilo. O ideal é nem tentar fazer algo que não necessite o pedido de perdão para com Deus. e para que nós consigamos fazer esse caminho, estar nessa sintonia, como está falando aqui, nós vamos ter alguns pontos aqui destacados. Temos que fazer as nossas partes independentemente para quem, com quem e com quem. Se estiver dentro da sua condição, faça, não perca nenhuma oportunidade. Não faça como esse, que o seu ego, seu egoísmo é tão grande que ele se coloca como estando com baixa estima e que não pode ajudar ninguém. Ele que está necessitando, ele que está precisando. E vê a necessidade do outro por uma necessidade de uma palavra, de um abraço, de uma alimentação, de um agasalho para aquecer o seu frio. Nessa conversa nossa, nós vamos ter alguns tópicos importantes, não necessariamente nessa mesma ordem, mas nós vamos ver no decorrer, nós vamos ver realmente se resolve esse pagar o bem com o mal ou o mal com o bem. se o que nós estamos fazendo até que ponto beneficia o outro. Até quando vamos ter aquele milíndre que nos deixa não admitir os nossos erros. Eu sou perfeito, o outro sempre é o errado. Quando e como perdoar os nossos inimigos? Será que Deus tem aquele povo, aquele grupo escolhido para que eles tenham só os benefícios que tanto desejamos? Como agir e conviver com os nossos inimigos? Quem são os nossos verdadeiros inimigos? Aí que eu vou pegar muito os detalhes maiores, mas os tópicos de cima nós vamos ver em algumas passagens deles que vamos decidir discutir aqui alguma coisinha. Quem nunca ouviu essas palavras, né? Falsos amigos ou de uma forma mais cotidianamente os amigos da onça, né? Esperamos algo e vem alguma coisa totalmente contrária. E que lado eu estou desse esse aspecto aqui. Um desejando boas coisas para o outro, mas atrás há algo negativo. Vocês já passavam, eu já passei por situações, tipo assim, é... acontecia algo que me falavam alguma coisa que eu não gostava, agradecia, fingia de bonzinho e tudo, aquela máscara, de bonzinho e agradecido, mas torcia para que a pessoa quando atravessasse, virasse a esquina ali, tropeçasse, batesse a cabeça, fazesse, acontecesse alguma coisa. Quem de nós não passou por uma situação dessa? Desejar um mal com o outro, nem que seja por pensamento, por qualquer motivo que seja, por algo que falou que você não gostou, por algo que fez e não lhe agradou, independente. Não estou falando só de pessoas distantes, não. Analise as que estão mais próximas de você, principalmente dos nossos parentes, aqueles que vivem embaixo do nosso mesmo teto. É com esses que precisamos aprender e temos que aprender, não tem a dúvida. Interessante que a maioria dos dos tópicos que eu vou colocar aqui sempre está baseado em algum texto bíblico, para que de repente vocês possam anotar e estar pesquisando depois, ok? Então, Lucas e Mateus, eles nos alertam também que amai vossos inimigos, fazendo bem aos que vos odeiam e orai aos que vos perseguem e caluniam. Eles nos alertam também, o sol e a chuva nascem para todos, os bons e os maus, os justos e os injustos. não existe aquela pessoa, aquele grupo, aquela nacionalidade, aquele clero religioso que Deus protege ou dá mais benefício que outros. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que não existe uma religião ou um conceito religioso que salva. nenhuma salva. Nenhuma. Mas como, Paulo? Você está doido? Não, não estou. Porque todo clero religioso baseado numa doutrina, numa filosofia que tenha Jesus como exemplo, ele vai lhe dar o caminho para que você consiga se modificar, fazer o que a doutrina espírita tanto nos fala, a reforma íntima, para que nós possamos conseguir fazer a conexão com Deus maior, de uma forma mais fácil, melhor. E, consequentemente, dar exemplo para que outros vejam a sua mudança, vejam a sua melhora e que sejam contaminados também. Esse caminho a qual toda a religião prega o exemplo que Jesus nos mostra, nos coloca, o caminho que tem que decidir a velocidade e se vai ser uma linha reta ou não, só eu, é você, é o outro. Ninguém vai pegar na minha mão e me obrigar a fazer algo que eu não queira. Eu tenho um exemplo na minha casa, na minha família, que alguns, vou dar um exemplo de dois, apenas sem citar nomes, agora, que são, tem problemas com drogas. A maioria aqui tem conhecidos ou parentes ou vizinhos ou sabe de casos que infelizmente virou uma rotina, álcool, droga em excesso, enfim. E por mais que uma dessas pessoas que eu tenho na minha família, nós colocássemos ela pagando caro, tirando, onde muitas vezes não tínhamos condições numa clínica de repouso, de recuperação, ela não queria ficar. As regras locais nunca compartiam as regras dela. Ela queria dormir a hora que queria, comer a hora que ela tivesse fome, assistir a TV, o programa que ela queria. Não é assim. Sem regras, sem normas para nós cumprirmos, nós não estaremos caro no caminho correto. A ver as coisas que o mundo nos oferece, a facilidade que tem hoje das coisas erradas e as grandes dificuldades que nós temos de lutar contra nossos desejos, nossas vontades de eliminar essas coisas que o mundo nos oferece e fazer o certo. Eu quero alertar a todos que tudo que Deus fez no mundo é para que nós pudéssemos gozar de felicidade. O que eu estou falando aqui e friso muito isso é o excesso das coisas. É as situações e momentos que lhe dominam. Não você domina, você é dominado. Aí, você sendo dominado, isso vira uma doença. Algo que você vai sentir falta caso você passe um tempo sem ter. Aí você surta. E o ideal não é esse. É você ter os seus problemas, as suas situações difíceis e saber conviver e ser resignado com elas. Não se envolver com algo ruim que vai lhe trazer algum prejuízo futuro. Matheus e Lucas também nos alertam que recompensa tereis em amar somente aquele que vos ama. É muito fácil. Eu amo minha mãe. Eu amo meu pai. Só que o próximo ali eu critico, eu julgo, eu castigo, eu desejo ruim. Que aprendizado terá em se apresentar como ímpio, insensível ou intolerante? As pessoas ao seu redor vão estar contentes com essas suas atitudes? Aí vem justamente amar aqueles que nos amam. Os ladrões assassinos também amam os seus. mas eles não deixam de roubar, de focar, de matar e outras coisas mais para seus próprios benefícios. que justiça terá feito em vossa caminhada se por acaso você continuar no erro que você está? Fazer o bem sem ver a quem sem menos esperar um simples obrigado. Faça o que você se mandou a ação a fazer independente de quem seja dentro do nosso desligamento se for o nosso inimigo ou não. Seja misericordioso como Deus é a pau, mas Deus é infinitamente mais. Não tem limites da sabedoria e da justiça do amor que Deus tem. Sabemos isso. Senão não estaremos aqui. Esse mundo ainda que restinha de provas e expiações vai entrar em regeneração. Mas nos esforcemos então para fazer o máximo que pudermos nessa vida. Eu costumo dizer que o análise que nós precisamos fazer constantemente dos nossos vícios ele nos remete a uma análise diária para sabermos identificar os nossos vícios. Aquele mais agravante que você analisa em você mesmo. Você pode mentir para mim. Eu posso mentir para vocês. Mas para mim mesmo ou para você mesmo você não vai conseguir mentir. Você sabe qual é o seu vício. você sabe qual é o seu defeito. E que nessa encarnação você consiga vencer esse único vício. Paulo, mas um vício só? Sim. Quantos anos você acha que seu espírito tem? Quantas encarnações você já teve? Se em cada encarnação você eliminar um vício olha que coisa maravilhosa. Eu não tenho ideia de quantos anos o meu espírito tem. Esse corpo aqui tem 53 com um corpinho de 30 mas que numa situação de encarnações anteriores de coisas que eu aprendi anteriormente me trazem me remetem a eu constantemente estar me analisando para saber onde eu preciso me heredar. E é logicamente enaltecer as minhas virtudes. O que eu tenho de bom é crescer cada vez mais como eu falei para que o outro se sinta movido a estar na mesma energia que eu. Esse é uma pessoa tem todo esse currículo maravilhoso e não existe um ponto religioso da vida dessa pessoa. Ele morreu 62 anos dentro dessa vasta currículo nessa idade que precisamos de vidro e nos deixou um lembrete. A Bíblia nos ensina a amar o próximo e também amar nossos inimigos porque provavelmente eles em geral são as mesmas pessoas. Aquele que está mais próximo principalmente lembra que eu falei para vocês analisa quem está convivendo com vocês dentro debaixo do seu teto. É com isso que precisamos aprender. E não sabemos ainda bem o que ocorreu em umas vidas anteriores e por que estamos convivendo com esses que estamos vivendo hoje. Mas tente viver de uma forma mais harmônica possível para que na próxima por mais dificuldade que vive nessa vida ele se distancie mais. Ou fique mais próximo e lhe dê mais conforto em você a ele também porque não. Ato de caridade amar ao próximo é o princípio da caridade isso todo mundo sabe é o amor em movimento amar nossos inimigos é a aplicação mais suplime da caridade aí voltamos àquele contexto de que amar o próximo aquele que nos ama é muito fácil amar o outro que nos ofende que não gosta da gente que critica nossas opiniões critica nossa roupa nosso modo de vida nosso modo de ser isso é difícil principalmente se eu for e me trouxe se eu for orgulhoso amor sem caridade sem ação eu posso ter todo o amor do mundo mas eu não coloco isso para fora para que os outros sintam esse amor não tem nenhuma validade esse é um princípio esqueçamos constar dessa imagem específica mas esse é o princípio constante de amar ao próximo dar do que você tem que muitas vezes por mais necessário que seja para você você se dispõe a dar ao outro lembre-se do óbulo da viúva da história que tem na Bíblia e no Evangelho é da mesma maneira talvez esse senhor ele tenha suficientemente condições de talvez não naquele momento mas ele tenha uma chinela mais na frente mas essa pessoa que está pedindo não tem então ele deu o que ele tinha naquele momento e nós podemos notar também que pelo sol o calçamento deve estar meio quentinho vai doer o pé dele por alguns momentos com certeza mas que mesmo assim ele doou então é um simples exemplo que pode modificar o seu dia o seu momento sete passos importantes para que o verdadeiro cristão seja um cristão caridoso nós vamos ver aqui que o perdão é um dos primeiros e principais ah Paulo é difícil de perdoar aquela ofensa aquela atitude aquele abandono que eu tive é difícil está marcado aqui dentro não quero que você esqueça o que aconteceu de vez em quando nas palestras que às vezes eu faço eu trago um exemplo de uma folha de papel em branco eu pego uma folha de papel a quatro e eu digo que na nossa nosso primeiro suspiro quando encarnamos é aquilo por mais experiência que nós trazemos de vidas anteriores mas naquele momento é um papel em branco e tudo o que acontece ao meu redor eu vou colocando ali e muitas vezes o que eu recebo para colocar nesse papel não são coisas boas e consequentemente esse papel já não vai ser mais tão lisinho tão virgem como ele chegou na minha mão ele vai começando a ter umas ranhuras aí nesse momento eu começo a amassar o papel e no decorrer da vida eu vou tendo mais momentos assim que vai amassando mais só que quando eu tenho uma consciência de que eu preciso me analisar fazer a minha reforma íntima essas ranhuras elas vão diminuindo elas não vão não estão mais me machucando aí eu vou abrindo o papel consequentemente o papel não vai estar como era antes vai ter aquelas marcas aquelas ranhuras as nossas cicatrizes internas nós não queremos que ninguém tenha uma perda de memória não é nada disso mas é olhar para aquela pessoa a qual me fez uma dessas ranhuras deixou essa cicatriz lá no fundinho e conseguir não desejar o mal para a pessoa conseguir fazer com que aquela pessoa receba as minhas vibrações através de pensamentos e preces você vai ser o maior prejudicado se isso continuar se remoendo aqui dentro e sabendo cientificamente que isso traz prejuízos enormes ao nosso corpo físico doenças gravíssimas acontecem então se livre quanto antes dessas ranhuras dessas cicatrizes pelo menos faça com que elas não doem mais dentro de você como aconteceu quando você estava iniciando essa passagem o perdão vamos lá no primeiro Pedro nos diz sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros porque o amor perdoa muitíssimos pecados muitíssimas ofensas muitíssimas atitudes que não lhe agradou segundo apoiar agir como fazer isso primeiras vamos se alguém tiver recursos materiais e vem do seu irmão e necessidade não se compadecer dele como pode permanecer nele o amor de Deus filhinhos não amemos de palavras nem de boca mas de ação na verdade ações verdadeiras aquela que te move a ação de fazer quem aqui dirige sabe o exemplo que eu vou dar não é para todos os pedintes que vem no sinal batendo o vírus no carro ou mesmo ele estando abaixado que eu dou alguma coisa não sei se estou certo ou errado mas naquele que eu me sinto na obrigação de dar que me move naquele sentimento mesmo que ele não venha no meu carro eu cozinho paro o carro no trânsito mesmo que o sinal esteja verde e dou e quando eu não tenho eu pego um bombom ou um doce simplesmente só vem cá bom dia para você calma se acalma vai dar certo você vai conseguir o que você precisa o que você quer para a sua melhora terceiro ponto testemunho união aí João também nos coloca com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros Jesus aqui estava a ser referido talvez naquela época àquele povo que era monoteísta adorava um Deus apenas mas como nós já vimos hoje em dia não existe mais a condição de tudo escolher se nós nos amarmos independente da sua cor da sua classe social do seu intelecto da casa que você mora não importa se nós dermos esse amor com certeza o exemplo de Cristo estará dentro da gente e os outros vão sentir conhecer os inimigos lembre-se que eu falei para vocês que iam se surpreender com o inimigo que está mais próximo de você do que você pode imaginar nós vamos chegar lá entenda duas situações muitas vezes eu sou de um jeito e outras situações eu estou daquele jeito por uma série de motivos que me deixou desequilibrado ok eu sou assim ou estou assim por ofensas que eu recebi que por eu ser milindroso eu não soube administrar não soube fazer com que elas fizessem com que eu tivesse um alto análise e falasse poxa será que realmente eu estou agindo dessa maneira que a pessoa está falando se não troque ao outro através das suas atitudes que você não está desse jeito ou e também não é desse jeito e para isso existem alguns sintomas a impaciência o orgulho a vaidade o egoísmo a inveja o milimbre a vingança a falta de amor a falta de perdão todas essas situações e muitas outras que eu não coloquei aqui ele nos leva algumas vezes do dia a estar desse jeito se nós não tivermos a capacidade de nos controlar gente nós temos dois ouvidos e uma boca e no meio dos ouvidos temos um cérebro para analisar tudo o que entra e saber dentro do seu contexto emocional aquilo que você vai pronunciar ouça o duplo do que você fala analisando o que você vai retribuir para quem está lhe enviando aquelas mensagens o quinto conhecer a si próprio aí é mais gostoso quando a gente se conhece né nós podemos nos comparar a essa criancinha e os sintomas dos quais quando nós nos conhecemos é sermos amorosos sermos caridosos termos a paciência necessária para conviver com todas aquelas injustiças que nós achamos que as pessoas estão fazendo conosco sermos perdoadores termos a resignação ser simples humilde estar sempre feliz para que essa energia nunca saia de você e sermos sempre irmãos daqueles que estão ao nosso lado irmãos verdadeiramente dito eu não gosto de pegar exemplo de ninguém eu sempre dou meus exemplos desde uma época na minha vida que eu tinha mais confiança e amizade com meu vizinho do que meus irmãos eu tinha mais liberdade e confiança com o pai do meu amigo do que com meu próprio pai o pai do meu amigo sabia ser crente dos meus e me dava aconselhos que meu pai eu achava que não era apropriado para isso porque já vinha bronca já vinha surras e surras embora todas elas eu já tenha merecido e apanhei muito merecido isso foi na época que chinelo não fazia processar o pai não porque como eu falei eu mereci eu fui um garoto muito levado quem é então seu verdadeiro amigo ou melhor inimigo é sua mãe seu pai sua esposa seu marido nós mesmos porque nós ainda estamos nos enganando achando achando que somos aquele anjinho maravilhoso nos colocando de frente ao outro com uma máscara tão linda tão maravilhosa que quando a pessoa sai da sua área de de audição ou divisão você castiga ela na língua na arma mais perigosa que existe a nossa língua a nossa pior arma branca como dizem nossa própria língua é cruel eu mesmo sou meu pior inimigo não tenha dúvida quando não temos a consciência dos erros aí que fica mais difícil a caminhada para sair desses erros ficamos sem coragem desanimados sem confianças não enxergamos um pau na nossa frente o orgulho a falta de humildade não deixa eu dar um traço torcer estou errado desculpe te perdoe não vai acontecer mais vou me me policiar e lutar contra todas as minhas meus vícios para que isso não ocorra de novo e realmente fazer isso mas isso não impede de você cair em outra armadilha volto a colocar o mundo está cheio de armadilhas para que nós não consigamos atingir nossos objetivos vivendo na mentira que é a nossa máscara como eu falei colocando as nossas máscara e quando cai essa máscara é uma vergonha terrível horrível sem carinho sem força para enfrentar a si mesmo como talvez essa figura mostra nem olhar no espelho a pessoa quer porque sabe que se olhar e tentar fazer o mínimo de autoanálise do que fez do que aconteceu do que está desejando do que tem dentro de você a vergonha vai ser cada vez maior nos conhecer exige um esforço muito grande e ninguém aqui está falando nada que seja fácil se fosse fácil nós não estaríamos aqui ilusoriamente estaríamos numa nuvenzinha bem fofa com leis tocando arpa numa paz eterna nós temos que ser assim ser algo e nos vermos muito maior do que nós somos colocar nossos objetivos na frente e constantemente lutar para que aquele objetivo seja alcançado como ter força para enfrentar tudo não se desanimar no primeiro tropeço não falar nunca que você não é capaz se você pelo menos não tentar não insistir você tem que ser manso para discernir algumas coisas mas ter um raciocínio fácil e decidir é isso que eu quero é isso que eu vou querer determinação para dominar os impulsos negativos esse talvez seja um dos mais agravantes para nós às vezes eu fico pensando poxa os amigos lá na farra bebendo brincando dançando passando a noite acordado quem não foi jovem não pensou nisso um dia e eu aqui dentro porque meu pai não deixa porque eu não tenho dinheiro se não tem dinheiro para trabalhar se não tem a condição de confiança do pai faça-o confiar não para que você ultrapasse os limites lembre-se do que eu falei tudo em equilíbrio não se deixe dominar domine a si próprio veloz e inteligente para colocar suas virtudes em prática sempre viu opa tem necessidade vamos lá vamos conversar tem alguém precisando de uma palavra amiga porque não se dispõe a fazer hoje foi dito sopão quem veio do sopão aqui só eu coisa boa vou falar como ontem todo segundo sábado do mês nós temos o sopão aqui muitas pessoas já conhecem a atividade então assim ontem eu não convidei eu intimei algumas pessoas a mim e fui feliz em torno dos 10% vieram já me senti feliz e a felicidade minha foi maior ainda porque no final do sopão em torno de 8 horas começa 8 e 15 tem umas 10 às 10h30 nós estamos aqui no salão fazendo encerramento e no encerramento normalmente quem vem a primeira vez dá o seu depoimento fala como foi o que achou e essas pessoas as quais eu intimei não foi o momento foi uma intimação elas deram um relato muito bacana então hoje ainda como só vai ser sábado segundo sábado outro mês então hoje eu estou convidando vocês mas quando for ficando mais próximo eu vou intimar vocês a vida em do sopão por quê? porque a felicidade que você vê numa pessoa idosa que vem aqui para ter uma alimentação espiritual para pegar um saco de pão ali tomar uma sopa no fundo voltar aqui pegar uma cesta básica e ir embora simplesmente isso seria muito frio se você não olhasse nos olhos se você não abraçasse se você não desse uma palavra de carinho de conforto que é isso que elas precisam e dentre essas pessoas eu acho que dá para contar nos dedos de uma mão a quantidade de homens e nós temos cadastrados aqui aproximadamente 130 a 150 idosos e desses no máximo cinco homens o resto são mulheres e como eu não gosto de abraçar eu já fiz a habilidade de abraçador e beijoqueiro que eu fico na porta ali na saída não deixo nenhum passar sem um abraço a felicidade que elas vêm aqui e recebem o carinho é excepcional então essa experiência eu gostaria que vocês tivessem também por isso que eu insisto no convite de se puderem venham doem duas horas do seu tempo para vir para cá se não quiserem trabalhar venham só assistir conhecer o trabalho qual é aqui da Casa do Caminho ok? a visão lógica e certeira para ver as leis naturais e segui-las porque a consciência do que fazer certo nós temos amar o próximo como a si mesmo é tão fácil de entendimento mas na prática é complicado ser fiel a Deus sempre a natureza sempre nos dá certas lições sempre fizer através do vegetal ou do animal e do animal eu tenho uma história bem rápida para falar para vocês que eu usei inclusive ontem aqui na nossa harmonização de sexta-feira vocês sabiam que o leão chamado rei das celdas ele perde 85% das suas investidas na caça ele confia nos seus 15% de cada 10 saídas 8 9 ele não pega a sua caça por mais veloz que ele esteja e por mais medo que ele dê na sua caça mas interessante que mesmo assim ele é tido como o rei das celdas por quê? qual o motivo? perseverança insistência foco confiança ele confia nele ele sabe que uma hora vai dar certo ele não para no primeiro tropeço ele continua constantemente outro exemplo quem conhece a história do girassol? eu já apontei algumas vezes aqui nós sabemos que o girassol ele é guiado pelo sol aquela cúpula amarela linda ele vai acompanhando o sol tá isso nós já sabemos ele se alimenta se fortalece com a luz solar mas e os dias nebulosos que não tem sol o que ele faz? você já viu não é? eles viram-se um para os outros e a sua energia acumulada ele troca com o outro pra que não deixe o outro mais fraco dentro de uma condição da natureza um copo cheio perto de um vazio tende a ceder metade do que tem para o outro para entrar em equilíbrio você já imaginou você sendo um copo vazio e chega um outro dando o exemplo do copo cheio de energia negativa perto de você vou dar outro exemplo você já se sentiu acariciado vamos dizer assim com a doação de energia que o outro lhe deu quando você estava para baixo ruim chateado e por uma simples conversa com o outro você poxa foi tão bom estar perto de você estou saindo tão mais leve quem que não teve essa situação na vida não passou por isso e é isso que um simples abraço que a gente dá nas senhoras que vieram hoje aqui acontece uma das vezes que eu estava aqui também fazendo uma passe no sopão eu comentei com elas quem vocês acham que é mais beneficiado vocês que recebem um abraço meu ou eu que recebo 130 150 então a caridade tende ela em movimento ela tende a dar um retorno muito maior do que o que você ofereceu é natural o bem estar que você sente aquela angústia que por aproveitando você tinha por umas preocupações que nós temos diárias por ver o outro numa situação ao nosso pré julgamento maior que a nossa nós nos sensibilizamos a poxa aqui está passando uma situação tão difícil e eu com tão pouco me desequilíbrio eu com tão pouco faço o mundo fica de ponta cabeça para mim eu estou dizendo para vocês isso afirmando que não acontece comigo não volta a falar falar é fácil demais agir e fazer acontecer é que é o grande segredo é a grande virada da chave como a natureza nos dá muito eu contei a história do Gerasol só para vocês terem uma ideia nós sabemos que eles procuram todas as vezes no sol que a energia do sol nos fortalece e também sabemos que eles nos de sol ficam dessa maneira uns dando as energias dos outros e para conseguir essa foto para colocar aqui foi difícil eu tive uns minutinhos grandes de pesquisa então a natureza sempre nos ensina todas as vezes nos ensina eu estava vendo uma reportagem também uma vez no acho que não no Geograph uma leoa uma leoa adotou um guaxinim que estava perdido a mãe provavelmente teve que ter sido morta por algum ataque alguma coisa e ela pegou aquele estava amamentando criando ele como se fosse um filho dela própria mesmo quantos exemplos desses nós temos na natureza muitos que sejamos então como o girassol nos fortalecendo quando necessitamos acumulando energia boa para quando aquele necessitado vier nós possamos ceder um pouco para eles também por uma palavra muito simples quem mora em apartamento aqui? é raro numa numa totalidade dizer que sim essa minha pergunta vocês conhecem todos os seus vizinhos vão andar em cima debaixo do seu próprio vocês andam nos elevadores quando entram então bom dia boa tarde boa noite ou responde quando vem de lá para cá mas não sabe o nome de ninguém na grande maioria sabe que mora ali por uma questão de encontros de elevadores em garagens enfim também nós somos as vezes muito assim não investimos em quem está do nosso lado aí quando acontece um barulho no andar de cima ou no vizinho aí ela está dando fechando ela está dando escândalo mas não sabe o motivo qual está acontecendo não sabe se de repente tem um filho viciado tem uma uma pessoa doente do lado precisando de ajuda que você poderia estar fazendo isso poderia estar só morrendo no caso de uma doença um alerta para que nós possamos constantemente ter essa visão eu vou dar o meu exemplo eu estou começando a me inteirar mais das coisas do meu condomínio que eu moro para isso conhecer mais pessoas nas partes sociais eu estou me dedicando mais na parte estrutural de reformas ou de qualquer que seja atividade nós temos um grupo no whatsapp no condomínio então qualquer coisa que tenha opa eu quero participar opa eu tenho uma indicação síndico vem aqui na minha casa eu quero conversar vamos fazer uma reunião do pessoal que está interessado eu estou já apto a dar aula de um wi-tai já tenho quatro anos e meio já estou numa graduação eu vou dar aula gratuita lá no condomínio para que tenha essa interação maior com as crianças principalmente porque às vezes eu passo em determinados momentos pelos carros da garagem dos corredores as crianças passam e não sabem quem eu sou não sei quem é não sei o que é filho de quem não sei nada então é uma forma de eu estar mais presente e conhecer as pessoas e logicamente dá um benefício de vida exercício exercício a criação nos dá muitas lições e faz com que as criações que Deus nos deu dar esses exemplos e que nós podemos usufruir eu vou colocar aqui um vídeo que infelizmente o som por mais que eu tenha testado eu não consegui mas eu vou estar dando uma liga no que está passando nas passagens nas telas aí dá para a gente ter mais ou menos uma noção está certo presta atenção eu vejo as árvores verdes aulas vermelhas também eu as vejo fornecer para mim e você e eu penso comigo que mundo maravilhoso eu vejo eu vejo os céus tão azuis e as nuvens tão brancas o brilho abençoado do dia e a escuridão sagrada da noite e eu penso comigo que mundo maravilhoso as cores do arco-íris tão bonitas no céu estão também nos rostos de pessoas que se vão vejo amigos apertando as mãos dizendo como vai você eles realmente dizem eu te amo eu ouço bebês chorando eu os vejo crescer eles aprenderão muito mais que eu jamais saberei eu penso comigo que mundo maravilhoso a vida é uma linda viagem cujo roteiro nós mesmos traçamos no dia a dia aproveite cada momento desta viagem pois a vida é passageira e é só de ida viva constantemente não perca a oportunidade jamais em momento algum consiga se analisar consiga se dar a oportunidade de doar o que você tem de bom ao longo consiga valer a pena cada momento da sua vida e siga feliz e paz nessa viagem maravilhosa chamada vida obrigado pela oportunidade e pela atenção de todos obrigado graças a Deus Obrigada.